Olá, eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado José Milton Schiffer, do PP. E o que está na Ordem do Dia é a saúde em Santa Catarina. Deputado, eu já agradeço a sua participação aqui no nosso videocast e começo perguntando sobre um assunto que o senhor traz muito aqui no Legislativo Estadual, que é a sua preocupação em relação ao atendimento da saúde aqui no Estado. Na sua opinião, como que está a saúde hoje para o cidadão catarinense? Olha, o Sistema de Saúde Público de Santa Catarina é um sistema que é referência nacional, né? Graças aqui à rede de hospitais filantrópicos que nós temos, mas ao mesmo tempo nós temos muita coisa ainda para melhorar, né? Nós temos aí uma fila de cirurgia para ser vencida, temos a estrutura, a remuneração dos serviços hospitalares que está muito aquém do custo real dos serviços. Temos grandes desafios pela frente, é um sistema que anda bem, mas tem muito ainda que avançar na nossa avaliação. O que, na sua opinião, deputado, com relação à questão dos hospitais filantrópicos, eles historicamente têm questões de problemas financeiros, né? O que o Estado, o que a Assembleia Legislativa pode fazer para melhorar o apoio dessas instituições? Olha, foi criado um instrumento da Política Hospitalar Catarinense, que a ideia era ser uma ferramenta de complementação do pagamento da tabela do SUS. Porque, João, fazem 20 anos que não são reajustados muitos procedimentos. Uma consulta pelo SUS é pago R$ 10,00. Então, isso inviabiliza os hospitais. Os filantrópicos, eles trabalham a um custo de metade de uma organização social ou 70% menos do que o custo de um hospital público. E aqui em Santa Catarina, esses hospitais são em número de 145 e eles atendem 77% de todo o atendimento SUS do Estado, principalmente para as pessoas mais pobres, mais carentes, que não podem ir no sistema particular, é atendido por um hospital filantrópico. E alguns hospitais desses têm fechado o mês com 2, 3 milhões de déficit. Então, o que o governo do Estado tem que fazer? Transformar a política hospitalar numa política de Estado e utilizar ela, não com pagamento de serviços, mas sim como complementação da tabela do SUS, para que esses hospitais possam ter uma equação financeira justo. Entidades religiosas não querem ter lucro, eles apenas querem ter condições de trabalhar para o bem da população. Deputado, o senhor é o presidente da frente parlamentar em defesa da saúde catarinense. E continuando nesse assunto que o João tocou, essa questão da participação da Secretaria Estadual da Saúde em relação aos hospitais filantrópicos, porque a gente sabe das organizações sociais, como o senhor falou, do hospital 100% público, mas em relação aos hospitais filantrópicos. O senhor acha que a Secretaria pode avançar nisso com complementação de folha ou com outros projetos, convênios, de tentar manter esses hospitais funcionando plenamente? Eu acho que é imperativo que a Secretaria de Estado da Saúde avance nessa direção, crie um diálogo, mais do que isso, entenda que os hospitais filantrópicos são uma grande ferramenta que o Estado tem num custo mais baixo e ela precisa avançar onde? No pagamento dos serviços. Se nós tivermos uma tabela que remunere adequadamente, as pessoas não precisavam esperar 3, 4, 5 anos para uma cirurgia eletiva, porque o médico vai querer fazer a cirurgia, o hospital está lá para fazer isso, mas só que é o seguinte, ô João, ô Suellen, quanto mais cirurgias de alta complexidade um hospital fazer no mês, maior vai ser o prejuízo. Então tem que inverter essa lógica, né? O governo federal, o governo do Estado, eles têm que fazer uma compensação disso. E aí não precisa nem criar programa de cirurgias eletivas, vai acontecer no normal, sabe? Então o que precisa hoje? Remunerar adequadamente os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Seja 3 horas da tarde, seja 3 horas da madrugada, com tempo bom ou com chuva, o morador lá de Anitta Garibaldi, do interior do Planalto Serrano, vai ter um hospital de porta aberta, um hospital filantrópico para receber ele, para atendê-lo naquele momento. É preciso que a Secretaria de Estado entenda isso e utilize essa parceria a seu favor. Qual é o que ela tem que fazer? Remunerar adequadamente os serviços hospitalares, e aí nós não teremos mais filas aqui em Santa Catarina, nem pessoas aguardando 2, 3, 4 anos por uma cirurgia. Deputado, rapidamente, essa questão das cirurgias eletivas. Agora no segundo semestre de 2023, qual é a sua avaliação sobre a atual situação dessa questão? Bom, nós tínhamos uma fila de 110 mil cirurgias no início do ano. Dessas 110 mil cirurgias, foi anunciado agora recentemente que foram feitas 80 mil. Ok? A fila baixou, alguns já tinham feito 80 mil cirurgias. Só que também, todos os meses, de 5 a 8 mil pessoas entram novamente numa outra fila. Então ela vem baixando aquela que estava, mas está se criando uma outra. Então nós não conseguimos evoluir exatamente por isso. Porque os hospitais públicos não dão conta, as OS têm as funções delas. E quem pode avançar é o sistema filantrópico, mas em função da baixa remuneração, eles até fazem cirurgias, mas num volume muito aquém do potencial que eles têm. Então as filas estão baixando de um lado, mas está entrando pessoas na fila na outra ponta. Então ela é meio ilusório, né? Essas 80 mil cirurgias, porque também tem pessoas entrando na fila pelo outro lado. Deputado José Milton Schaefer, do PP, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso videocast. Eu que agradeço. É uma experiência nova, muito bacana de interagir. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive de falar de algo que eu acho muito importante aqui no parlamento, que é a saúde, que é os hospitais filantrópicos, porque nós estamos tratando principalmente da saúde do catarinense mais pobre, que precisa da rede SUS para ter a qualidade de vida e o atendimento. Obrigado, Sueli. Obrigado, João, pela oportunidade. Muito obrigado, deputado. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alessa. Siga-nos acompanhando e até a próxima!